A mentira mais cabeluda sobre ter curso online é a seguinte, você vai fazer um lançamento com três únicos vídeos, seguindo um roteiro altamente estruturado e você vai fazer seis dígitos em uma única semana, seis em sete. Mentira, gente, não é assim que funciona, não. Antes você teve que gravar vídeo, você teve que se posicionar na internet, você teve que fazer vídeo de criativo, convidando as pessoas pra assistir aquelas três aulas. As pessoas estão por aqui de três aulas enrijecidas que começa tudo igual. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir, ninguém aguenta mais. Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você, ninguém aguenta mais isso. Pra você vender no mundo digital, você precisa ser autêntico, gerar valor na vida da audiência e deixar gosto de quero mais. Isso, inclusive, é o que eu partilho aqui nesse perfil, pautado pela psicologia e pautado na neurociência pra você crescer e viver do digital. Se você não me segue, toca aí, seja super bem-vindo. Eu quero ver você vendendo muito, mas sendo você e não um robozinho na hora de vender.